O Amor Preparou Era gente se olhando ele ali raiz preta, sem sinal ou suspeita, a nos esperar. Ele nos preparou o encontro preciso, nos tirando o juízo, tirando do ar. Quando vi já estávamos no paraíso, sem aviso nenhum, a nos sufocar. O amor preparou a mistura perfeita, a receita bem feita pra enfeitiçar. Era gente se olhando ele ali raiz preta, sem sinal ou suspeita, a nos esperar. Ele nos preparou o encontro preciso, nos tirando o juízo, tirando do ar. Quando vi já estávamos no paraíso, sem aviso nenhum, a nos sufocar. Foi nos envolvendo, na sua vigília, percorrendo assim toda a cartilha. Beijos com sabor de vinho tinto, e nós dois nesse seu lar, birinho. Beijos com sabor de vinho tinto, e nós dois nesse seu lar, birinho. Cada gesto seu, doce armadilha, seu sorriso bom, que maravilha. O amor preparou a mistura perfeita, a receita bem feita pra enfeitiçar. Era gente se olhando ele ali raiz preta, sem sinal ou suspeita, a nos esperar. Ele nos preparou o encontro preciso, nos tirando o juízo, tirando do ar. Quando vi já estávamos no paraíso, sem aviso nenhum, a nos sufocar. Foi nos envolvendo, na sua vigília, percorrendo assim toda a cartilha. Beijos com sabor de vinho tinto, e nós dois nesse seu lar, birinho. Cada gesto seu, doce armadilha, seu sorriso bom, que maravilha. Nos rendemos já de madrugada, e nós dois caímos na... Se larga, 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 e nós dois caímos na... Obrigado.